Olá, meu nome é Otiniel Morales e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa prancha Evotec, uma prancha muito inovadora. Eu vou iniciar aqui fazendo o unboxing dela. Ela vem nessa caixa, muito bonita por sinal, uma caixa bem reforçada, abertura com imã. Dentro está a prancha, tem o manual aqui, manual e o certificado de garantia. Ela vem dentro dessa bolsa, isso aqui é uma bolsa térmica, ela vem no plástico bolha, vem lacrada, tira aqui os suportes e aqui a prancha, muito linda. Tem ela no rosê, na preta, tem dois tamanhos, que depois eu vou mostrar também. O cabo, bem flexível, bem longo. Tem a rosê, que eu mostrei no unboxing, e tem a preta já ligada. Colocou na tomada a prancha, ela já acende o display, ela fica aqui escrito OFF. Ela acende o display, mas não aquece, ela fica fria. Para ligar ela, você pressiona, que por sinal é um touchscreen, essa tela, tela sensível ao toque. Pressiona aqui o power, por uns três segundos, ela liga. E esse painel touchscreen é muito interessante, pois ele tem o botão de liga-desliga, tem aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, e mais algumas funções que eu vou mostrar a seguir. É interessante também no display aqui, fixe gráfico, variando. Enquanto ele estiver variando, ele não atingiu a temperatura que você selecionou. Tanto para mais, como para menos. Por exemplo, está na temperatura de 200 graus. Você diminuiu para 170, enquanto ele estiver variando, é que a temperatura não diminuiu para 170. E outro ponto também, ele está, aqui a gente está apresentando em Fahrenheit, porque em Fahrenheit, a prancha chega até 480. 480. Se eu quero mudar para Celsius, com o indicador e o médio, os dois dedos pressionam aqui, ele muda para Celsius. Então ele tem essas duas opções, só no touchscreen você consegue mudar. pressionou com os dois dedos, o indicador e o médio, ele altera entre Celsius e Fahrenheit. Essa prancha vai até 480 Fahrenheit, né? E ela tem 32 níveis de temperatura. Ela vem com íon, você ligou ela, já tem íons automáticos, você não tem como desligar ou ativar, ela é ativo sempre. Outro ponto bem importante, essa chapinha, ela tem um sensor de movimento. Se você está fazendo algum trabalho e deixa ela na bancada, vou deixar ela de lado aqui, você deixa ela na bancada parada, por 30 segundos, ela vai acender um cadeado. Ó, acendeu. Não sei se conseguiu focar, mas acendeu. O que que é isso? Após acender esse cadeado, que a senhora, pode ver que eu peguei ela, já sumiu o cadeado. Qualquer simples movimento, só meu cadeado. Então, se você estiver utilizando, não vai para ser esse cadeado, você deixou na bancada, 30 segundos acende. A partir desses 30 segundos, ela começa a contar o tempo para autodesligamento. Isso é uma garantia para não correr acidentes, não queimar alguma coisa, não se deixou na bancada. E esse tempo de desligamento, você consegue configurar também nela. Então, você vê, é uma prancha que tem inúmeras características. É muitas coisas para falar mesmo. E esse tempo, você configura aqui no botão do Power, no botão de ligar e desligar. Para desligar, para ligar e para desligar, você pressiona por 3 segundos. Desligou, off. Para ligar, a mesma coisa. 3 segundos, ela liga. Agora, para configurar esse tempo, você só dá um toque no botão de ligar. Ela vem configurada por padrão, ela some, 60 minutos. Após acender esse cadeado, 60 minutos ela desliga. Mas o que é legal, você consegue configurar ela diminuindo. 60 minutos é o máximo, mas consegue diminuir. Para 50, 40, 30, 20 e 10. Então, aqui você configura o tempo que você quer fazer o autodesligamento dela, após acender o cadeado. Ela vem por padrão, 60 minutos, que é o máximo. E você consegue diminuir. Isso vai depender do uso. Se eu estou fazendo uma progressiva, estou sempre usando. Isso depende muito do uso de cada pessoa. Mas é legal que tenha essa configuração para você fazer. As placas dela são de titânio. Deixa eu diminuir a temperatura aqui para mim não me queimar, né? Placas são de titânio, flutuantes. O que é placa flutuante? Ela não é fixa. Ela tem variações. Então, ela consegue se adaptar bem ao cabelo. Então, você está fazendo um pranchando, ondulando, o que for. Ele consegue se adaptar bem ao cabelo, porque elas são flutuantes. Ela é mole, não é uma placa fixa. É bivolt automática. Não se preocupe onde você for usar, onde você vai ir. É bivolt automática. Não se preocupe com tomada. Pode chegar e ligar que você não vai queimar sua prancha. Pode ficar tranquilo. Outras características dela. Cabo giratório, 360. Pode trabalhar bem à vontade. Bem confortável, praticidade. Cabo giratório. Ela tem um bloqueio de placas. Principalmente para guardar, facilita. Fechou elas, vira aqui. Esse é o bloqueio da placa. Virou, ela trava. Fica fechada. Aí, abriu para trabalhar. Facilita muito na hora de guardar. E o design dela, que é um design arredondado, facilita muito para fazer os cachos. Então, é uma prancha dois em um. Pode alisar e cachear com o mesmo produto. Então, são essas características da chapinha. São inúmeras características, boas características. Um produto exclusivo. É muito diferenciado, muito inovador. E, para finalizar, a gente tem a preta 1.25 polegadas. Temos também ela na 1.75 polegadas. E a rosé. A rosé, 1.25 polegadas e 1.75 polegadas. Mesma coisa. Preta e rosé. Não fique fora dessa nova experiência em chapinhas. Ok? Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.